Uma história que conta como transforma a vingança Em força e esperança, o filho da chama A mera, mera no mim, acendo a chama no meu corpo Despertou um poder em mim, que carrega o poder do fogo Antes do meu pai morrer, ele fez um pedido A mão que é de cap, sou o maior inimigo Só você poderá proteger meu filho Não deixe que ele também tenha esse destino Eu não sigo regras, minha chama a arte Brindamos o saque, selando essa união Escolhemos o caminho da liberdade Além de piratas, nós somos irmãos O sonho das nossas vidas, o destino interrompeu Eu recebi a notícia, o salvo morreu Luf, meu irmão, tenho que navegar Vou partir pra uma missão, mas vou te esperar no mar Alguém chama do Shanks, eu preciso encontrar Tenho mar de vida com ele, mas prometo voltar Joguei no mar E já tá velejando Já naufraguei No meio do oceano, lá encontrei A fruta do demônio, meu corpo coberto por fogo Eu preciso seguir meu sonho, encher meu navio de tesouro Eu sou o capitão, meu trabalho é guiar meu banho Antes de navegar e me tornar um grande pirata Pro meu irmão fiz uma promessa De que jamais eu morreria Mas eu faria de novo Eu vou partir com o sorriso do rosto Serei lembrado pelo mundo todo Esse dos punhos de fogo As ondas vão quebrando, o bando aumentando Esse é o dilema das tripulações Em apenas um ano, o bando navegando De recompensa nós ganhamos mais de cem milhões Ir atrás do pirata mais forte, eu vou Escolhido o filho das chamas, eu sou Achava que matar você mais forte eu ficaria Mas percebi que aqui eu encontrei minha família Eu não sou filho de Goldy Roger, não esqueça mais Devo tudo ao Baba Branca, o meu verdadeiro pai Vou atrás do Baba Negra e o matarei E depois que eu matá-lo vou tornar meu pai no ré Luz contra as trevas, poder flamejante Criam só na terra, não foi o bastante Capturado e algemado, só pude olhar Meus amigos morreram tentando me salvar Os piratas se uniram contra a marinha Uma guerra que não fez, só existe uma saída Mas jamais vou deixar alguém tocar na minha família Luffy, vou morrer pra salvar sua vida Mesmo com sangue de demônio correndo em minhas veias Vocês quiseram me aceitar Obrigado por me Antes de navegar e me tornar um grande pirata Pro meu irmão fiz uma promessa De que jamais eu morreria Mas eu faria de novo Eu vou partir com o sorriso do rosto Serei lembrado pelo mundo todo Em cem dos banhos de fogo Sete minutos Merdi Medien A CIDADE NO BRASIL